Fala rapazes, olha a beleza, vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente com a série de Pokémon GOAL E bom galera, no último episódio eu nem lembro o que a gente fez, vixi que fita, nem lembro mais o que a gente fez Mas, nossa senhora, tem um monte de gente aqui, estamos dando comidinha, vai, alimento gordinho, vai, dá, dá, dá Alimento gordinho, isso aí, vai, dá, dá comidinha, dá comidinha Boa, me deram, olha, tem um pó igual um Z, que legal, e é Shine, ah mano, mas beleza, bom Teve algumas mudanças aqui na nossa casa galera, me falaram, vocês me falaram, na verdade me falaram aqui no servidor, né Não foi nada, vamos ver esse brinquedo aqui, oi esse brinquedo, tudo bem? Tá, vamos ler aqui, Wolf, estou extremamente excepcionado com você, não quero mais sua presença aqui no meu terreno Você não é mais o mesmo de antes, adeus Luiz Ô queridinha, você sabe que a gente casou com bens, né, com os bens, eu não vou ser no terreno Não sei que vai ser, enfim, eu que construí o terreno tudo sozinho, o negócio é meu, vou ter que responder ele Só que eu estou sem madeira, tenho que ir lá buscar Ah mano, ah mano, eu vou quebrar, eu vou quebrar a madeira do balanço mesmo, mano Vai ser a madeira do balancinho mesmo que vale pra fita, vai pra jogo essa madeirinha aqui mesmo, vai Vamos lá Aqui, quebre, 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 ai não cai, ai embaixo não Tá, bom galerinha, hoje eu vou ser mais dois vídeos ou três, não sei, não sei, provavelmente mais dois Então fiquem ligados aí no canal, beleza, vai sair vídeo três meses, seis e meia da tarde, então fiquem ligados E vamos aqui responder o Luizinho aqui Que, 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 ele tá, tá com uma ideia errada aí, tá com uma ideia errada Eita, que isso, não entre, você não é Você não achou que uma placa Ele colocou uma placa pra mim não entrar Mas dá de entrar, dá pra atravessar Ah Luiz, eu desisto de você, mano Eu desisto de você, mano, sério Eu desisto de você Meu Deus do céu Tá, deixa eu vir aqui fazer umas plaquinhas que eu vou deixar aí pra ele Aqui Nossa, tá todo mundo me seguindo Não, deixa eu fazer minha plaquinha em paz, por favor Aqui, beleza, plaquinha, ok Vamos lá deixar essa plaquinha pra ele por aqui, mano Mano, mano, aqui, ó Vamos lá, vamos deixar aí em cima aqui Luiz Nossa senhora, tô escrevendo errado Eu tô burro, meu Deus do céu Luiz Nós casamos Ah, mano Casamos com bens Compartilhados Tudo terá que ser dividido Ou Tudo terá que ser dividido Beleza Ahn Senão eu não assino o Sai da frente Divórcio Boa Aqui, ó Coloca Barra, barra, wolf Gostosão Da night Das Novinha Ah, se eu tivesse uma plaquinha colocada de cabeça pra baixo Mas beleza Tá Então, mano Eu não entendi esse Luiz Eu não entendi Eu não souber Eu não sou mais o mesmo de antes Só porque eu tô com um skilling a mais Isso não influencia não, tá Isso não influencia não Você não casou na saúde, na doença Então Então, ah Meu Deus do céu Tão falando pra mim aqui no trade O que ele quer me dar Ai, cara Achou tudo Sentei a bica em tudo aqui no servidor Ai, meu Deus do céu Bom, já entrei aqui no servidor de novo Vamos lá, galera O que ele Ah, tá full a maquininha Um cara me falou pra mim no No negocinho ali Não sei o que ele quer que eu faça Mas beleza Então Eu não sei que eu vou embora Ah, mano Eu não vou embora, não Eu não vou embora, não Meu terreno, minha vida Minha casa, minha vida O cara quer que eu vou ali no negócio O Stalker Cadê o Stalker Oi, Stalker Aqui, venha Venha Siga-me os bons, vai Siga-me os bons Siga-me os bons Que você Eu não vou dar Do meu time aqui ainda pra ele Não, eu tenho que dar Vou dar o Vou dar o coconut pra ele Vai, vamos lá Nossa, ele não vai me lançar Esse pokémonzinho Ele não Ah, mano Ah, mano Ah, mano Lança o outro Lança o outro, tio Ah, os caras ficam tudo Clicando na maquininha Deixa eu quieto Deixa eu clicar nessa maquininha aí Deixa eu dar um 2 Essa maquininha aí, mano Pelo amor deus Pelo amor deus Ah, ele quer um melhorzinho Ah Você tá pedindo demais Eu vou te dar um ente, cara Eu vou te dar um ente Vai Tá full Sai daí Ai, meu Deus do céu Mano, pera aí Que eu vou dar um Eu vou dar um jeito Nesse trem aqui também Eu vou colocar Nas máquinas de trade Também aqui Nesse negócio aqui Cadê? Cadê? Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Cadê o maluco? Cadê o maluquinho? Cadê o maluquinho do corre? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Não, mano Sai fora Meu Deus Cadê o maluco, mano? Para Deixa a máquina vazia Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara, tá aí Ah, mano Sai fora, tio Aí, beleza Entra aí, tá Vou te dar um ente Vai Vai, tô Tô Toma Uhul Olha o que eu tenho Uhul Que bonitinho, mano Vamos ver os ataques dele Ele tem o Signal Beam Ele tem o Recouver, né Então ele recupera a vida dele Ele tem o Psy Beam E o Psyc Hum Tá, os ataques dele não tá assim Tão bons Tão bons Mas eu Vou deixar ele no meu time Provavelmente Vou deixar ele aqui no lugar do Scissor Tá E... Nossa, ele é level 5 Hein, mano O bichinho tá forte O bichinho tomou o E, hein, mano O bichinho tomou o E Tá, eu tô sem Pokémon Pra dar pra galerinha agora, mano Tô sem Pokémon Tudo que isso daqui eu vou usar O Azumarill eu vou usar O Coador eu vou usar O Luga provavelmente eu vou usar Salamence provavelmente também usarei Raikwaz usarei Zapto usarei Eu tenho os meus ovinhos aqui, né O Gengar provavelmente eu vou usar também Hum... Então acho que não compensa Se ele fosse eu quero um Dragonite Ah, mano Um Dragonitezinho Cadê ele? Cadê ele? Cola aí Cola aí, jovem Cola aí Não quero um Golurk, não Não, não quero mais também, não Não quero mais brincar com vocês também, não Um Volcarona Volcarona é bom, hein? Volcarona é bom Volcarona é bom Não, eu quero É meu Ui, ele quase trocou, mano Nossa Senhora Ele quase trocou Vai Vai, jovem Então não vai Então eu vou embora também Vou embora desse lugar aqui também Tá, eu vou deixar aqui dentro O que que tava aqui Era o meu... Eita Ah, tá Acho que o meu Lucara tinha o nome de Wolfão, mano Já ia trocar Meu Deus do céu Mas beleza, né Bom O Luiz vai vir a isso daqui provavelmente amanhã Na hora que ele for gravar o episódio dele, né E vamos ver O que que... Olha no que deu Fui colocar uma plaquinha no Minecraft Olha no que deu Mas vamos ver O que que vai acontecer aí, né O que que o Luiz vai falar Se ele vai ficar de boa Se ele não vai ficar Vamos acompanhar Igual aqueles desenhos, tá ligado? Confira no próximo episódio Que eu odiava, mano Meu Deus do céu Mas bom, galerinha Esse daí foi o episódio de hoje O Luiz Não sei Deu a louca nesse menino aí Do nada ele colocou uma muralzinha aí Começou a brigar comigo Então a gente vai ter que brigar, né A gente é a mulher da relação Não, a gente é o homem da relação A gente vai ter que dar na cara dele Vamos ter que dar na cara dele Vamos ter que deixar ele dormir no sofá, né Fazer o que? É a vida, acontece A vida tem dessas coisas Acontece, né Mas galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixe aquele like Vou deixar o link aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos Então fiquem ligados aí E também fiquem ligados no meu Twitter No meu Instagram E no meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, galera Um beijo pra vocês Um abraço Um beijinho na bunda de todos E é nóis Tchau 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 Tchau